Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Seja Grato Sim e hoje nós iremos falar sobre a lei da atração, para desmistificar os seus conceitos e que você compreenda essa lei totalmente, sem segredos mas antes de começar o nosso conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o canal e é uma forma de você também contribuir com a gente, para que a gente possa estar sempre trazendo mais e mais conteúdos de expansão da consciência para vocês Bom, de forma bem introdutória, como eu sempre falo aqui no canal, em alguns vídeos tudo no mundo é composto de energia, o seu corpo, os objetos, a natureza e a lei da atração, ela acaba trabalhando da seguinte forma ela estimula a energia produzida por seus pensamentos atraindo sempre uma energia similar, uma energia correspondente e de acordo com Einstein, a energia não pode ser criada nem destruída ela só pode mudar de forma e um dos segredos da lei da atração, para que ela funcione, é muito simples gente, mas confesso que demorou um bocado de tempo para que eu entendesse, para que eu realmente compreendesse como ela funciona porque as pessoas passam as informações de forma equivocada não é apenas pensar, não é apenas fazer repetições, não é apenas fazer afirmações o tempo todo depois que você entende todo o processo, você percebe que é muito mais simples do que se imagina eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental e vibracional vem comigo que eu te ajudo nos anos 90, tinha uma propaganda da garoto, era uma propaganda do batom garoto na verdade e aparecia uma menininha fazendo telepatia e ela repetia a frase o tempo todo compre batom, compre batom como eu não tinha entendimento, eu nem fazia ideia de como a lei da atração funcionava por algum motivo, eu acreditei que era assim que tinha que fazer para a lei da atração funcionar, acredita gente? mas era assim que eu acreditava, e eu trouxe essa minha lembrança, por quê? porque quando eu vi o filme O Segredo, eu achei muito parecido a forma como eles trouxeram algumas informações, tanto no documentário, como também no livro, que eu acabei lendo um tempo depois, e não sei porquê quando eu vi o filme, quando eu li o livro, eu acreditava que estava faltando alguma informação ainda, alguma informação que eles não tinham passado no filme e aí eu resolvi estudar, e fui me aprofundando, adquirindo mais conhecimento sobre o assunto e percebi que o segredo da lei da atração é praticamente o poder de se sentir é isso mesmo gente principalmente o sentir-se bem no momento presente no aqui e no agora nós seres humanos somos seres vibráteis em um ambiente vibrátil e você pode sentir se está permitindo ou impedindo a sua conexão com a energia primordial com a energia da fonte criadora quanto melhor você se sente mais você está permitindo essa conexão quanto pior você se sente menos você está permitindo essa conexão então sentir-se bem é um sinal de que você está em conexão com a fonte criadora é um sinal de que você está emanando a frequência certa gente nós temos os nossos cinco sentidos que nos ajudam a entender o mundo nessa dimensão que nós vivemos mas as nossas emoções né os nossos sentimentos são os verdadeiros termômetros para identificar se estamos em vibrações correspondentes ou não quando você deseja alguma coisa você acaba emitindo uma certa vibração uma certa frequência vibratória e você deve encontrar a maneira de se manter em harmonia com a vibração dos seus desejos para que eles se realizem e uma das formas que você pode perceber é saber no que você está dando atenção porque quando você está dando atenção quando você está dando foco fará com que você emita uma determinada vibração e essa vibração gente ela acaba sendo correspondente ao seu pedido é exatamente aqui o ponto de atração vejam só se eu desejo algo que eu ainda não tenho mas eu penso positivamente nesse desejo nessa experiência que eu desejo ter se imagino como ter esse desejo e isso me faz feliz gratificada com essa experiência eu acabo emitindo uma vibração correspondente que faz com que isso venha até a mim com muito mais rapidez e fluidez agora vejam o contrário vejam a diferença se eu desejo algo que eu não tenho e eu me concentro no fato de não tê-lo e me sintonizo na falta desse desejo aí eu acabo gerando o sentimento de escassez e os meus sentimentos passam a ser de ansiedade de pessimismo, de preocupação de desânimo e até mesmo de raiva e a lei da atração, a lei inclusiva ela também responde a isso mas na vibração do não ter e o desejo acaba não acontecendo ou se acontecer ele vai demorar muito, mas muito tempo para que isso aconteça é exatamente assim que a lei da atração funciona pense sempre na presença do que esse desejo traz para você e não na ausência e aos poucos você vai tomando consciência de suas emoções e vai perceber se está no seu processo criador ou não as nossas emoções, meus amores são o verdadeiro sistema de orientação mais perfeito que existe se você prestar atenção em suas emoções nos seus sentimentos com certeza você será capaz de direcionar a sua atenção para tudo mas para tudo o que você desejar você consegue tudo aquilo que você dá atenção tudo aquilo que você pensa você consegue tudo aquilo que você foca porque com isso você acaba gerando um determinado sentimento que é um sentimento fortalecedor e esse sentimento ele pode ser negativo ou positivo na verdade é esse sentimento que vai fazer com que você atraia tudo para você isso você querendo ou não você aceitando ou não é assim que funciona eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês vamos supor que você deseja melhorar a sua situação financeira você não irá realizar esse desejo enquanto você sentir inveja da sorte do seu amigo ou do seu colega enquanto você se sentir incômodo com as conquistas dele sabe por quê? porque há uma incompatibilidade de desejo e sentimentos aí o seu desejo e a inveja são completamente diferentes são completamente incongruentes quando você entende isso você compreenderá como a lei da atração funciona e nunca mais você será surpreendido porque você começa a compreender que através do seu próprio processo de pensamento de sentimentos você convida cada parte das experiências que você tem em sua vida nada pode acontecer em sua vida sem o convite que parte do seu pensamento isso é muito importante você lembrar gente porque é a partir do pensamento que o sentimento nasce que o sentimento surge e com o poder dos seus sentimentos e das vibrações emanadas por esse sentimento é que vai fazer com que você crie a sua realidade porque não há nada simplesmente nada que você não possa ter, ser ou fazer então seres gratos lembra que eu já falei semelhantes atrás semelhantes a vibração do seu desejo tem que ser compatível com os seus sentimentos eles tem que ter uma ligação muito congruente um com o outro para manifestar o seu desejo você não pode se concentrar na ausência porque a frequência da ausência é muito diferente da frequência vibracional da presença daquilo que você já imagina ter quando você ativa a frequência vibracional da presença você ativa a sensação do bem estar como eu gostaria que as pessoas tivessem me ensinado isso desde o começo gente porque esse é o segredo eu espero que tenha ficado claro para vocês quando eu finalmente compreendi eu comecei a fazer com que a lei da atração realmente funcionasse de forma mais eficiente e funcionasse ao meu favor porque antes eu acabava não agindo dessa forma espero que tenham gostado do vídeo beijos e até a próxima e até a próxima e aí e aí